Música Bem, o tema do programa de hoje é muito interessante, nós vamos falar sobre abuso, prevenção, como reconhecer se uma criança está sendo abusada ou não, enfim, fica aí, você não vai se arrepender de estar com a gente no programa Encontro de Pais de hoje, mas antes de reapresentar o entrevistado que está conosco nessa série de programas, eu quero voltar a falar para você da importância desse livro, o livro Orientação da Criança, tem servido de guia para mim na educação das minhas filhas, meus pais utilizaram, o doutor Antônio Strada, que está aqui conosco, é entrevistado de hoje, também utilizou para a educação do seu filho e tem recomendado para muitas pessoas, enfim, é um livro que tem acompanhado várias gerações e continua sendo atual, com certeza vai ser útil para você, você pode adquiri-lo em cpb.com.br. Eu já falei, já citei o nome do entrevistado que está conosco nessa série de programas, doutor Antônio Strada, ele possui mestrado em teologia, mestrado em terapia de família, ele também possui doutorado em psicologia familiar e hoje trabalha na universidade, como professor na Universidade Adventista de Monte Morelos, no México. Então vamos falar sobre abuso, esse tema que é um segredo, não se fala, não se reconhece, as pessoas têm medo de confessar que passaram por essa experiência tão terrível, mas será que é tão ampla assim a abrangência do abuso na nossa sociedade ou tem um certo exagero por aí? Não, acho que não é exagero, acho que não tem aberto todo o problema, porque é um problema que fica atrás das portas. Muitas pessoas, especialmente no mundo religioso, qualquer uma religião procura ficar calada. Então, nas igrejas existe também? O problema do abuso sexual para as crianças é um problema cultural, todas as culturas, todos os níveis socioeconômicos, todas as religiões têm problemas de abuso. Então, não respeita a fronteira alguma, infelizmente. É assim. Em que ambientes ele acontece e quais as consequências? Acontece em todos os ambientes, infelizmente. Ou seja, pode acontecer dentro de casa? Geralmente acontece dentro de casa. A pessoa que mais frequente abusa é o pai, tios, avós, irmãos, pessoas conhecidas pela família e o último fica nos... falamos dos estrangeiros, que não são conhecidos pela família. Que são de fora da família. Quem que é mais abusado, menino ou menina? A menina é mais abusada que o menino. Geralmente sofre mais abuso. Há muitos tipos de abuso. É aquele que só fazem tocamentos nas crianças ou pede que a criança toque no corpo ou mexa no corpo do abusador e assiste àquele que é mais perigoso, que é o abuso sexual da criança. Não que esse primeiro abuso só do toque ele seja inócuo, ele também é. É considerado abuso desde o ponto de vista legal e desde o ponto de vista psicológico, isso é o abuso. Algumas meninas às vezes falam, não, mas não passei pelo abuso, ele tocou minhas costas, tocou minhas coixas. Esse é abuso legal e psicologicamente. Interessante a palavra abuso. A raiz da palavra indica um uso anormal. Tem o uso e tem o abuso. Quando uma pessoa tem maior poder, maior idade, maior conhecimento que a outra pessoa está abusando de seu conhecimento, sua inteligência, seu poder. Agora, dá para reconhecer um abusador pelo jeito do olhar, pelo jeito de pentear o cabelo? Não, de jeito nenhum. Não é por aí. Pode ser uma pessoa aparentemente espiritual. Muito espiritual, muito respeitosa. Nobre, que carrega a Bíblia. É. Pode ser ali um funcionário muito importante, importante, demais, um acadêmico. E não vamos a conhecê-lo pelo jeito. Pode ser um vô, um pai, um tio, um irmão. Mas nós vamos a conhecer... Bom, você perguntou pelas consequências. Nossa, a consequência de uma menina, de um menino que foi abusado sexualmente... São diferentes para o menino e para a menina as consequências? Sim, sim. É devastador. Vamos começar pela menina. Ok. Na menina, geralmente elas vão ficar com muito medo, muita insegurança e muita desconfiança para todo homem, todo, todo homem, ainda para Deus, porque Deus é a figura masculina. Então ficam com muito medo e com muita insegurança. Elas vão ter dificuldades na escola, porque a mente fica ali sempre pensando, mas por que me aconteceu, se protegendo e se o avô ou o pai vai voltar hoje, que é fácil mesmo quando eu volte para casa, quando eu estou aí, a minha mãe vai... E fica o dia todo pensando, tentando se proteger, então tem dificuldades na concentração intelectual. Só um parênteses, voltando para casa, o senhor falou, alguns casos desses, o cônjuge parece que sabe, mas parece que finge que não quer saber. Muitas, de fato, preferem fingir. Por que isso acontece? E têm medo de perder o marido, têm medo de que cause um escândalo na sociedade e preferem fingir. Ou têm medo de perder o sustento financeiro algumas vezes. Outras, têm alguma ideia, mas... Querem negar. Não, mas é também difícil pensar que o próprio marido esteja fazendo isso com a filha. Ninguém sabe o que aceita isso. Ninguém pensa que, ai, será que meu avô é uma pessoa tão reta, tão espiritual. Meu pai seria o caso, né? A mulher pensando, meu pai vai fazer isso com a minha filha. Ninguém imagina isso. E por isso, às vezes, ficamos duvidando e preferimos afastar essa ideia. Porque caso isso venha à tona, isso vai produzir um rompimento. Nossa, é cruel demais. Agora, o que é melhor? É perpetuar esse abuso ou efetuar esse rompimento? As duas coisas vão causar um trauma, um estresse. Qual trauma é pior, qual trauma é melhor? Não tem trauma melhor. Nós sempre devemos pensar em função da vítima. É a criança que precisa ser protegida, cuidada e amada. Os adultos já sabemos mexer com os problemas da vida. Ainda que doem, ainda que magoam, já estamos preparados. A criança não está preparada. Então, tudo deve ser em função da criança, da vítima. Nesse sentido, denunciar é bem melhor. É bem melhor. Bom, então vamos seguir, porque eu lhe cortei os prejuízos para a menina. Então, ela vai ficar com desconfiança. E o mais provável é que ela vai virar promiscuas sexualmente. Muitas das meninas que passaram por abuso estão lá trabalhando naqueles lugares... Prostíbulos. Muitas delas. A maioria delas passaram pela experiência. Outras simplesmente não trabalham na prostituição, mas se envolvem sexualmente com muitas pessoas. Como um intento de dizer, agora eu decido com quem. Mas nunca mais com você. Eu posso fazê-lo com qualquer outra pessoa, mas não com você. E algumas que se casam, eu já acompanhei casos, se casam, o sexo funcional, natural, parece que ele não tem graça. Não tem. Precisa haver alguma transgressão na relação sexual, porque ela se habituou, o cérebro vinculou a relação sexual com transgressão. Então, ela só tem prazer na transgressão. Ou consideram algo nojento. Como elas foram forçadas, agora é algo nojento. A mente delas, quando foram crianças, via tudo isso como algo nojento. Então, agora o que fazem com o marido, nossa, sofrem demais. Que coisa. E vai aparecer o que nós chamamos de desejo sexual hipoactivo. Ou seja, não tem ganas de estar com o marido. Não tem desejo. Não desfruta na intimidade sexual. Esses são alguns problemas para as meninas. Agora, que coisa. Por um prazer de um adulto, estraga toda a vida sexual de uma pessoa. E estraga o relacionamento. E o casamento depois. E essas pessoas são muito infelizes. Geralmente, não tem felicidade alguma. Quando vivem uma festa, um Natal, alguma festividade, não gostam. E acham, por que o mundo todo está feliz quando eu não posso desfrutar a vida? Ficam com muita raiva. A vida toda tem raiva por tudo. Elas não se compreendem. Por que tem tanta raiva? É possível se libertar disso em algum momento da vida? Vão precisar de ajuda profissional. Eu tenho acompanhado muitas meninas que ao longo do tempo dizem Nossa, a vida agora, eu escuto os pássaros. Nossa, o dia está maravilhoso. Começam a desfrutar a vida quando começam a se liberar. Infelizmente, vão precisar de ajuda profissional. Elas precisam compreender que não foi culpadas. Exato. Mas isso leva tempo. Muito tempo levar para elas saber que não foi a minha culpa. Porque ficam com muita culpa. Ficam com a sensação de que elas são más. E agora para os meninos? Quais são os prejuízos principais? O menino, geralmente, vai ficar com dúvidas se ele é homem. E nessa insegurança de ser homem ou não, alguns viram homossexuais. Outros não viram homossexuais, mas vão fazer de sua vida muita promiscuidade, como um Nintendo inconsciente de dizer Eu sou homem. Não me aconteceu nada. Aprovar que é homem, apesar do que aconteceu. E eu sou muito homem. Veia, veia você quantas meninas eu conquistei. Então viram assim. E também ficam com muita raiva para a figura masculina. E como Deus é uma figura masculina, ficam com raiva para Deus também. E assim, é o mesmo prejuízo se é o pai ou se é um estranho? Ou é diferente o prejuízo? O prejuízo é maior entre mais perto a figura da menina. E do menino também. E do menino. Entre mais perto, maior significação tem essa imagem, o dano é maior. Entre mais se repetiu, entre mais tempo, mais longo foi o tempo, maior é o prejuízo. E o tipo de abuso também. Entre o tipo foi mais, falamos de grosso, mais horrível, o prejuízo é maior. Que impressionante. É assim. Agora, o que fazer no caso que uma mulher descubra que o seu esposo está praticando abuso para com a filha ou com o filho? O parão é estranho ainda, porque às vezes sabe que o faz com outros. Há pessoas que conseguem se refreiar com os filhos, mas o fazem com outros. Então vamos fazer diferente pergunta. Se eu descubro que alguém está abusando de meus filhos, é um vizinho, ou é um chefe, meu chefe no trabalho, o que precisa fazer? Devo denunciar no momento. No momento. Porque é um crime se eu fico calado. Eu sou cúmplice. Um crime não só para com os homens, um crime para com Deus. Porque a vida de um filho que está... Pertence a Deus. E se a esposa descobre que o marido está abusando da filha ou do filho, é possível salvar esse casamento? Muito difícil. Mas em caso que se possa salvar o casamento, o menino deve ficar longe desse pai. Deve ficar longe. Então, deve ser denunciado. Se acontece na família ou com um estranho da família, sempre devemos denunciar. Se eu sou maestro, professor, ou simplesmente eu escutei que nessa casa o menino está sendo abusado, eu devo fazer a denúncia. Eu não vou comprovar, mas eu faço a denúncia e ali a polícia faz as pesquisas. tenho a impressão que deve ser talvez a última pergunta. Como identifico casos de abuso? Como é que eu desconfio casos de abuso? Quando a menina... É dificilmente o menino ou a menina vai falar. Não. chega a falar... Aí é... Devemos acreditar. Sempre devemos acreditar se o menino fala. Mas os meninos sempre dão algumas dicas. Por exemplo, eu não gosto de estar com meu pai sozinho. Mãe, não me deixe sozinha. Não, não, eu não quero ficar com meu pai. Não quero ficar com minha mãe. Ou avô. Eu não quero ir lá com o tio. Eu não quero. São dicas. Contém pesadelos. Quando mudaram de comportamento assim em forma drástica, é um indicador de que possivelmente estão tendo abusos. e debo dizer abusa tanto o homem quanto a mulher. A mulher pode ser abusadora também. Pode ser abusadora. Abusa mais o homem, mas a mulher também abusa. Que coisa impressionante. Bem, nós vamos ficando por aqui no programa de hoje que Deus nos livre de ter problemas como esse. Não tem solução fácil, mas Deus pode nos ajudar a enfrentar as crises. Junto com Ele, as coisas podem ser mais amenas. Você continua agora discutindo com o seu grupo. As perguntas podem ser baixadas lá do nosso site. E ali tem um PowerPoint com as perguntas. Reúna o seu grupo, discuta, depois partilhe as respostas com outros grupos, se você estiver com vários grupos, aí no seu pequeno grupo, ou na igreja, ou na Escola Adventista. Um abraço para você. Nós nos vemos no próximo Encontro de Paz. 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 O que é o que é o que é?